Que eu ganhe sorte, por favor. Você terá sorte. Toda vez que você elogiar alguém, você ganha 10 mil reais. Ai que tudo, estou muito feliz, vou sair elogiando todo mundo. Mas não vou contar pras minhas amigas pra elas não ficarem com raiva de mim. Sim, eu assisti Avatar no cinema. Oi, Sarinha. Oi, amigas, já receberam sua sorte ou maldição? Eu recebi sorte. Enquanto eu ando, eu ganho Robux por andar. Eu recebi maldição, quando eu rir, eu solto pum. Não vamos fazer você rir, então. E eu recebi maldição, se eu pular eu desapareço. E você, Tina? Eu não recebi o meu ainda, meninas. Inclusive você está linda, loira lisa. Obrigada, Tina. 10 mil a mais. Funcionou. O que, Tina? Conta para nós. Então conta para a gente, Tina, o que funcionou. Nada não é, eu vou indujar. Não vai não, Tina, conta agora. Tá bom. Eu consegui minha sorte ou maldição e ganhei sorte. E? Ó, veio na sorte, anda, fala, Tina. Se eu elogiar alguém, eu ganho 10 mil reais. Desculpa, Alisa. Como eu não vou ficar brava, Tina. Você me elogiou só para ganhar dinheiro, sua interesseira. Alisa tem razão, Tina. Por que você fez isso? Que coisa feia. É porque queria ver se funcionava. Desculpa, meninas, por favor. Depois que faz merda, quer se desculpar, Tina. Na poupina. E agora, o que eu faço? Amigo, você recebeu sorte ou maldição? Eu recebi sorte, né? Recebi. Que toda vez que eu escutar música, eu ganho Robux. E você? Se eu elogiar alguém, que eu ganho dinheiro toda vez. Só que aconteceu algo ruim, Lucas. E o que tem de mal nisso, Tina? Eu elogiei a minha amiga e tinha esquecido de silenciar as notificações quando eu ganho dinheiro e ela ouviu que eu disse funcional e ficaram bravas. E agora? Você precisa me ajudar a voltar à amizade com elas. Está bom, já sei como Tina deixa comigo, amiga. Não vai se arrepender. Obrigado, Lucas. Bom dia, Lucas. Já resolveu como eu vou voltar à amizade com as minhas amigas? Sim, Tina. Você vai voltar no tempo. Como é que eu vou fazer isso? Lucas, é impossível, cara. Eu disse para você deixar comigo. E você confiou em mim. Agora vamos ver se funciona de verdade. E como funciona? Você vai ficar sozinha e falar. Volte no tempo para o dia. O que tal, Lucas? E obrigado. Volte no tempo pro dia. Funcionou? Eu estava com tanta saudade de vocês, amigas. Por favor, não brilhem comigo de novo. Por que você está tão triste? Tina a gente nem saiu da cor. E estamos conversando há horas. Desculpa, meninas. Nunca vamos nos separar. Por favor, amo vocês, amigas. Amigas pra sempre. Abraço em grupo.